O Núcleo Regional de Educação se reuniu recentemente com o Ministério Público para discutir sobre infrequência escolar. Está desenvolvendo também ações com outras entidades. Vamos conversar então com a Ivete Sacuno, vai dar detalhes para a gente. Ivete, tentar combater isso, trazer os alunos para a sala de aula. Afinal de contas, essa é a nossa função, enquanto gestores de uma instituição, enquanto a frente de um Núcleo Regional de Educação que cuida da educação dos nossos filhos. Então, nós elaboramos um grande programa de trabalhar com os segmentos da sociedade, um trabalho de conscientização aos alunos, aos seus familiares, de que lugar de alunos e de alunas é na escola. Nós não podemos permitir que, em pleno ano de 2022, ainda temos alunos que não frequentam a sala de aula. Então, é uma preocupação muito grande, por isso, nós já estamos, assim, conversando com vários segmentos. Já conversamos com a Igreja Católica, já conversamos com o presidente da OPECAM, que é a Ordem dos Pastores das Igrejas Evangélicas, a Polícia Militar, o BPEC, que é a Patrulha Escolar, e agora, recentemente, com a CICAM, num trabalho de mobilização mesmo, uma grande mobilização local e regional. Já dá para saber o que tem aumentado, assim, a frequência escolar, ou não? Nós acreditamos que foi devido também à pandemia, né? Porque nós ficamos dois anos, praticamente, ausentes da sala de aula. Porque o retorno foi o ano passado, mas foi de um retorno gradativo. E talvez isso tenha acomodado um pouco os alunos. E como nós temos os pais trabalhadores também, e, de repente, os pais não estão prestando atenção nisso. E nós chamamos de busca ativa, que as escolas realizam, de ir na casa dos alunos para ver o que está acontecendo. E nós já deparamos com situação assim, que o diretor, a equipe do núcleo, junto, bate a porta, de repente, sai o aluno lá, sabe, acordando naquela hora. Olha, de repente, nós já encontramos também pais acordando com a chegada da escola. Então, é um trabalho, assim, muito sério. Por isso que nós queremos convocar a todos para que nos ajudem. É um grito de socorro da educação, para que realmente nós consigamos trazer de volta às salas de aula o lugar que é e que sempre será dos nossos alunos e alunas. Estamos falando desse presente momento de frequência escolar, mas isso traz também um prejuízo no futuro desse aluno, né? Mas, sem sombra de dúvida, por isso que essa é a nossa grande preocupação. É aquela grande pergunta, nós, enquanto gestores, que legado que nós queremos deixar para essa geração que nós estamos cuidando? Porque nós precisamos preparar esses nossos alunos, essas nossas alunas, enquanto cidadão, enquanto pessoas, mas pensando também no futuro delas, porque elas serão os nossos e as nossas substitutas. Então, nós temos que pensar nisso. Agora, na prática, então, vai ser feito o quê? Orientações, vídeos informativos a esses pais, mais visitas nas casas? Isso. Com o Ministério Público, que nós fizemos a reunião ontem, que foi especificamente com as direções de Campo Morão, foi assim, compartilhar as nossas angústias, compartilhar as nossas preocupações e, juntamente com o Ministério Público, que já se colocou à disposição, e sempre esteve à disposição, participando conosco, de fazer vídeos, ir aos meios de comunicação, à TV, ao programa de vocês, para falar dessa importância e também emitir uma nota orientativa para os pais. E a Polícia Militar também vai apoiar essas ações? Sim. O Tenente Coronel Giraldes, que é o nosso comandante, ele é muito sensível à educação. E, quando nós estávamos conversando, ele se sensibilizou com a nossa dificuldade, com a nossa angústia, e ele tem uma experiência nessa área também. E ele já elaborou umas palestras, onde ele vai dividir a equipe da Polícia Militar para fazer um trabalho também junto às escolas, levando a importância e também fazendo com que os alunos reflitam a respeito disso. Então, é um trabalho muito grande, Polícia Militar, as instituições superiores, Colégio Faculdade Integrado, através do curso de Psicologia, vai estar participando conosco, Unicamp, o neuropsicólogo Frank, que todos nós conhecemos, também se colocou à disposição para fazer esse trabalho. Não só o trabalho de conscientização, mas também vendo as dificuldades que os nossos alunos estão enfrentando pós-pandemia. Então, é um trabalho integrado, realmente, entre vários segmentos da sociedade. O BPEC, que é a Patrulha Escolar, está conosco. Então, é uma caminhada que nós estamos iniciando e que nós temos certeza absoluta que vai ter resultados maravilhosos.